O serviço, eu tava em produção Olha gente, essa embalagem Que linda Eu comprei lá na Maquiadora Vou aqui dentro dessa caixinha A gente vai abrir, tô ansiosa Deixa eu ver se tem uma tesoura aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que abre Achei uma chave aqui Que merda, não vai Abriu Gente, ó Como que veio? Ai caiu, meu Deus Deixa eu ver se eu pego Gente, ó Veio tudo embrulhadinho no saco bolha Tá vendo? Plástico bolha Ai, olha essa sacolinha Que linda Gente, eles são muito fofos Tá, vamos abrir Que eu tô Tô ansiosa Ai, chegou a paleta, gente Queria muito Gente, olha essa paleta aqui maravilhosa Da Ruby Rose Gente, ela é muito linda Eu achei que ela fosse maior Mas tá bom Aí comprei esse pincel aqui também Ó, tô vendo Pra passar base Que eu não tinha Esse primer aqui, ó Não vou mostrar Depois eu gravo um vídeo mais A minha sombrinha de sobrancelha Que eu sempre uso A base, eu queria muito ter Essa base da Forever You Forever You É Forever You, né gente? Forever You Eu peguei a Light Beige Não sei, gente Parece que ela tá branca aqui Não sei se ela vai ficar bom E é vegana essa base Aí eu peguei esse blush aqui também Da Max Love Peguei essa sombra aqui Que eu tava louca pra testar ela Que é em mousse Da Mahab E, por último O corretivo cremoso da Femza Eu nunca usei essa maquiagem Que eu comprei E eu vou gravar um vídeo pra vocês Mostrando bonitinho Mas eu achei muito prático, gente Muito rápido Eu fiz a compra na sexta-feira Era às 5 horas da tarde E... Hoje Quer dizer Acho que domingo Sábado Sábado de manhã a gente tava aqui em Lins Só que aí eles já pararam a entrega, né E aí entregou hoje na segunda-feira E foi muito rápido Porque tinha 4 dias úteis pra chegar E eu achei que fosse chegar na quarta-feira Gente, que não é uma coisa Gente, troquei de roupa Vim aqui conversar com vocês Então Como vocês viram no vídeo aí Eu abrindo Eu mostrei Então as coisinhas da maquiadora Eu tô aqui Eu vou fazer uma make Com os produtinhos que eu comprei E o que eu não tiver aqui Eu vou usar o que eu tenho mesmo Mas eu quero testar com vocês aqui Então vamos lá Gente, então eu vou começar passando um creme Eu vou passar esse hidratante aqui da Nive Que vocês já estão acostumadas Gente, já terminei de passar o hidratante Eu vou passar o primer, ó Eu comprei esse daqui Da Mia Make Nunca usei Vou abrir Deixa eu colocar aqui dentro Ó, gente Vamos ver se é bom Ele vem em 30ml Ó Gente, eu não lembro dos valores De cada produtinho agora Mas eu vou tá deixando aqui pra vocês Passando os valores Vou ver se eu consigo E eu coloco aqui pra vocês, tá? Se eu não colocar É porque eu não achei Deixa eu ver Eu não achei que ele ficou muito É... Como posso explicar? É... Acetinado? É isso que fala? Não achei que ele ficou tão acetinado assim Mas ele parece ser bom Deixa eu ver O que que ele fala Qual que é a função dele Ó, gente Aqui só tá falando que é pra MHD Pincelzinho aqui, ó Da Miss Friend É pra passar a base Aquele pincelzinho Língua de gato Sabe? Então Vou testar Vamos ver se é bom mesmo Gente, olha que lindo Esse pincel Até dói de usar Mas eu vou usar É... E eu vou usar Essa base aqui também Que eu comprei Da Forever You Gente, como eu falei? Forever You? Não sei Não sei O inglês é péssimo Vou abrir aqui E eu não sei se a cor dela Vai ser bom Bom Ó, gente Como que ela é Vamos lá Ai, gente Será que ela é do cor certo? Ai, que dói de sujar o pincel Eu não vou passar de luidor Ela parece ser bem amarela Mas vamos ver Gente, eu não sei Não tô acostumada a passar base Sem de luidor Gostei bastante do pincel Vou aplicar só de um lado Só pra gente ver a cobertura Que ela tem Vou vim com a esponjinha Eu acho que ela ficou um pouquinho branca pra mim Um pouquinho mais clara Mas vamos ver E ela é bem amarela, gente Muito amarela Vou passar do outro lado também Eu não achei ela uma cobertura tão pesada assim Ó A cobertura mede, eu acho Uma coisa que eu gostei É que ela não tá ardendo meu olho Então isso é ótimo Vou vim com a esponjinha Gente, eu achei que ela ficou muito branca em mim Mas Vamos ver se ela oxida Vou vim com esse corretivo aqui meu Pra fazer o contorno Esse daqui eu não comprei, tá, gente? Eu já tinha Vou vim com a outra esponjinha Pra espalhar Agora Eu vou passar esse corretivo aqui Será que pelo menos o corretivo acertei a cor? Não sei Nunca testei Vamos ver Ó, gente Não sei Será que vai dar certo Vamos lá Eu vou colocar um pouquinho de diluidor Porque eu não consigo, gente Passar corretivo assim Eu vou diluir ele um pouquinho Acho que pelo menos a cor do corretivo eu acertei Vou vim com a esponjinha Que é esse outro lado aqui, ó Que tá mais limpo Vou dar batidinhas Vou dar batidinhas Vou passar esse pó aqui, ó Da Playboy Que é meu já Gente, tô muito feia Vou vir com o pincelzão e vou tirar Tudo o excesso Gente, tô muito branca Eu errei no tom da base Mas dá pra misturar ela com as minhas outras bases E aí fica tudo bem Acho que eu não errei tão também Mas eu escolhi esse um pouquinho mais escuro Como eu não comprei contorno Popa contorno Eu vou usar esse contorno aqui Dessa paletinha mesmo Minha que eu já tenho Aí eu comprei o blush Comprei esse blush aqui, ó Da Max Love Vamos testar Ele lembra muito da MAC Deixa eu limpar aqui Eu acho que ele é bem pigmentado Realmente, gente Olha isso Meu Deus Tô parecendo uma palhaça agora Ai, meu Deus Vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose Pra preencher minha sobrancelha Eu já testei ela Eu até tenho, ó Mas a minha tá bem acabada E por isso que eu peguei essa daqui nova Mas eu vou usar ela com vocês Mas vocês já conhecem Sabe que eu gosto muito dela E ela é muito boa Gente, é tão gostoso De abrir maquiagem Olha isso daqui Que novinho Daqui a uns tempos Vocês vão ver Como que ela vai estar Só com esse pincelzinho mesmo Que tá aqui E aí Agora eu vou vir com esse mesmo corretivo, vou delimitar minha sobrancelha e já passar em toda a pálpebra pra receber a sombra, beleza? Vou vim com a esponjinha. Gente, agora eu vou usar essa palitinha maravilhosa, que eu tava morrendo de vontade de experimentar ela. Vamos lá. Eu achei que ela fosse um pouquinho maior, mas não tem problema não. Tem um tamanho bom. Ó, ela é mais ou menos, ó, tá vendo? Da palma da minha mão. Um pouquinho maior. E a palma da minha mão é grande. Que linda. Deixa eu ver se é pigmentada. Olha esse rosa aqui. Olha isso, mano. Cara, olha isso. Olha isso. Vou usar essas cores coloridas agora. Gente, eu não sei. Será que eu passo esse rosa? Vou usar esse rosa, então. Vou usar esse rosinho aqui. Ó, eu acho que esse daqui é um timer também, mas eu não vejo ele. É um timer... Ela é muito rosão. Agora, eu usei essa daqui, tá vendo? Vou usar essa roxinha aqui, um pouquinho mais escura. Vou usar esse primer aqui, ó. Vou pegar... Vou passar aqui no cantinho, ó. 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 E vou vir com esse verde aqui, ó. Vou vir com esse verde. Ai, gente. Olha essa maquiagem. Não ficou bonita pra sair, não, mas... Só pra mostrar as cores pra vocês mesmo. Tô passando um pouquinho de rosa aqui, ó. Pra dar um... Tirar essa marcação aqui de verde. Gente, não ficou uma maquiagem tão bonita. Mas era só pra gente testar as cores mesmo. Eu sei. Tá bem diferente. Gente, eu vou colar uns cílios pra vocês. Esses cílios aqui da Salazar. Vou vim com a máscara da Ruby Rose. Gente, colei os cílios. Olha como ficou. Ficou muito barbizinha, né? Mas eu amei, gente. Sério. Ai, gente. Eu esqueci de uma coisinha. Eu esqueci do mousse. Ai, gente. Que dó. Isso daqui chama mousse Mahave. É sombra em gel mousse. Ai, não acredito. Vamos ver como o iluminador, se ela fica boa. Mas eu vou testar aqui pra vocês. Ó, ela é bem pequenininha. Achei que ela também fosse maior, mas é pequenininha. Gente, eu amei essa maquiagem. Ó. Deixa eu ver. Ó. Nossa, gente. É bem bonito também. Olha isso. Acho que dá pra passar com o iluminador. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, até que dá pra usar como iluminador, ó. Olha que linda. Só na minha boca. E vou vir com o gloss. Gente, tua make foi essa. Gostei bastante. Até da combinação de cores eu gostei. De começo eu achei que ficou bem, assim, palhação mesmo. Mas eu gostei. Ficou meio roxinho aqui no meio. Ó. Eu acho que, ó, a base, até que ela tá ficando do tom da minha pele. Eu acho que ela oxidou um pouco. Então, dá pra usar, assim, com corretivo escuro. Intercalando com pó um pouquinho mais escuro. Eu acho que ela dá certo, sim. Gostei também da cobertura dela. Uma cobertura média. Eu não achei que foi tão alta, assim, pra mim. Ah, tá. Sobre o frete. Gente, eu comprei na sexta-feira. Era às 5 horas da tarde. E foi chegar em Lins no sábado, 5 e pouco da manhã. Tá lá no rastreamento, que chegou às 5 e pouco da manhã. Só que quando chegou no sábado, eles já pararam. Então, eles não continuam. Não deu continuidade. E entregou só na segunda-feira. Então, ficou, tipo, dois dias quase. Nem isso. Porque comprei na sexta, às 5 horas da manhã. E na segunda, eu já estava em casa. E não conto sábado e domingo, né? Porque são dias úteis só. Então, sábado e domingo e feriado, também não conto. Não esquece de curtir, de comentar. Deixar sugestões de vídeo aqui embaixo pra mim. E de se inscrever no canal. Principalmente quem for novo por aqui, tá bom? E me segue lá nas redes sociais. Eu tô deixando o meu Instagram passando aqui pra vocês. E é isso. Eu posto fotinha. Posto stories. Tô sempre conversando com vocês. Tentando estar sempre pertinho. E é isso.